É isso aí pessoal, aqui quem está falando é o Crono E aqui é o Rimura E você está no Combo Game Show Nós estamos com a terceira parte da nossa jogatina no Castle Crashers E vamos começar matando os bichinhos Bichinhos bonitinhos Ah, eu sou um adivinhão Eu acho que eu nunca disse isso antes, mas eles tem a marca de Saruman Estranho hein Pois é Ó, ó Parabéns cara Muito mortal, cara Agora estão dando um Uns itens estranhos né Aconteceu Não sei Teve algum update, eu não estou sabendo Não que eu saiba Olha que legal, meu morcego morde eles Meu também Tem Você tem um morcego também? Tem Mas tem gente que é copião mesmo Ai caramba Dá pra pular Se lembra disso Cortei a cabeça Toma Tô 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 Ah, defendendo, cara, você é um gênio. Sei. Ou será que dá pra pular pra lá? Ah, não, né? Ai, ai. Pô, podia dar item, né? Podia. Ah, tem um negócio que dá pra ir na... Tipo, numa... Na nossa casa lá e pegar espadas de acordo com os itens, com o nível que a gente tem. Ah, é? Aham. Ah. Então depois vamos lá? Vamos. Só deixa eu matar todos os inimigos aqui pra você? Tá bom. Desculpa, mas o Crash apareceu pra mim ali. Dane-se. Vamos lá. Ih, Murat, parece que sua vida tá... Ah, cala a boca. Eu te revivi. Mas tá menor, cara. Não tô falando nada. Você tá menor. Você tava insinuando que eu sou mais noob que você. Ah, puta, acho que tem que subir aí, né? Ah, cala a boca. Não tô ouvindo. Ah, princesa. Ah, princesa. Cadê a roxa? A gente já não salvou a roxa? Ah, não sei. Eu queria ver ela sendo usada mais um pouco. Pior que tava massa mesmo. Opa! O que é esses crit? Será que é a agilidade que a gente tanto criticou? Eu acho que é, cara. De que adianta você morre mais rápido que, sei lá... Não consigo pensar em nada que morre mais rápido que você. Cala a boca. Ah, de novo essa gelinha chata, hein? De novo não. É, nossa, que incrível essa gelinha. Não é que eu tô lembrando do Dragon Quest. Ah, tá. Ué, não parece? Igualzinho. Como todas as outras meleques. Eu diria que parece mais um Porin do Ragnarok. Quem? Porin. Nunca joguei isso. Do Ragnarok. Ah, não? Então vê o meu vídeo de Ragnarok Odyssey, que já tá no ar e você pode acessar quando você quiser que tem os Porins. Só melequinhas, as cor-de-rosa. Põe na descrição. Ah, é? Não, a gente coloca o link aqui, ó. Se você tiver a conotação ativada, vai aparecer aqui no canto, ó. Olha, que é esse vídeo aí. Usando recursos do YouTube. Oh, yeah. Vai, vai. Eu já te falei que eu odeio inimigos que ficam pulando pra todo lado? Putz, que massa. O cara veio tentar grudar na minha cabeça e eu peguei e joguei de longe. Massa. Já falei que esse jogo é feito em Flash? Já. Não é nenhuma novidade. Desculpa, cara. Mas é que é muito massa. Vai pra lá. Mas eu queria saber se ele tá rodando em Flash ou se ele foi feito em Flash depois de ser portado? Bom, ele foi lançado primeiro pra Xbox, né? Ah. Então será que foi convertido pra XNA e suas animações em Flash? Ah, creio que sim. Porque tá bem leve o jogo, né? Assim, entre aspas. Ai, caí na merda. Tô poison. Oh, puta. Ele me deu uma lambidona. E não foi do tipo que eu gosto. É, desse bicho aqui é meio estranho ser, né? Assim. Oh, merda. Puta. Morri. Ah, não, cara. Desculpa, não. Eu não vou te viver, não. Ah, eu nem sei qual que é o botão que vive. Sai. Sai. Eu vou morrer, cara. Esse Y que aparece é pra você apertar, né? Não eu. É. Morri. Que lixo. Eu tô apertando aqui que nem retardado. Ah, morremos. Parabéns. Legal. Ué? O que você fez? Você é mané? Eu apertei coisa. Não, é. Apertou errado. Parabéns. Thank you. Aqui, ó. Aqui que pega a arma. Ah, é? É. É, só entrar na boca. Oh, ganhamos um item. Ah, será que esse é um dos que o cara pede lá pra gente encontrar? Nunca que a gente encontrar, cara. Aham. Ah, esse eu já tenho. Oh, que legal. Viu que aparece o nível ali? Uou. O que é isso? Ah, tem que ser nível 20? Aham. Ah, que legal essa espada preta. Então, aí tem os poderes a mais que ela dá. Ah, entendi. Força, defesa e agilidade. Aham. Aquele graveto idiota que eu tava usando dá mais força, mais agilidade. Por isso que tava podre, né? Aham. É, não termina esse lugar? Parece que não. Caramba, quantas armas tem nesse jogo? E aí, você vai querer comprar alguma coisa? Queria saber quantos que o meu dava. O seu é o machado? É. Acho que eu vou pegar essa preta aqui. Não, vou pegar essa aqui. Né? É, acho que é o que eu tô usando, né? É, por isso que você não morre. Ah, porque dá duas de força, legal. Esse aí, pessoal. Depois da gente morrer, uma vez, a gente foi lá na nossa, não sei, no sapo que a gente tem pra pegar. Na base. Na base. E forma de sapo, pra pegar armas novas, que dão mais chance. E eu descobri que a arma que eu tava usando, dava, tirava pontos da minha habilidade. Talvez agora melhore um pouco. Um pouco? Tipo, eu por enquanto não vi diferença nenhuma. Parabéns, parabéns. Eu vi já. Obrigado. Ah, é? Eu vi você só morrendo, como sempre. Não tô morrendo a minha vida lá. Ah, é, tem razão. Ainda tá mais baixo que a minha. Aí. X e Y, se eu soubesse qual que é o Y. Ah, ele faz um Hody Hooking. Ah, ele faz um Hody Hooking, que legal. Cadê? Parou. O meu não faz mais. Oi? O meu não faz mais. Faz um, depois... É, ataque fraco, depois forte, em seguida. Aê, legal. Os dois juntos. Não, um depois outro. Chafão, vamo lá. Cuida da lambida dele, hein. Quando ele preparar a língua, sai de perto. De preferência, foge da merda. Ai, eu falei pra fugir da lambida. Dessa vez não sugou tanto. Ó, pior que ele vai atrás do mais fraco, ó. Opa, me lambeu. Gostei. Mais fraco. Yeah, baby, lambi. Nossa, o que é 15? Ai, sai. Me pegou, droga. Você tá sugando 15? Aham. Ah, eu também tô sugando 15. E era pra ser mais forte. Então não é não? Não, tudo bem. Eu venci já o suficiente. Parabéns. Obrigado. Ei. Agora sim. Vamo continuar. Vamo ver quem ganhou mais XP. Você pode apertar pra ir mais rápido. Não, eu prefiro ver minha experiência subindo e eu tendo matado 17 inimigos. Eu gosto de ver, sei lá por quê. Caraca, eu matei 4, só que roubo. E eu matei 17. Você só tem 2 pontos, tá, cara? Tá bom. Tudo em força. Colocar um de cada. Beleza. É aqui mesmo? Eu acho que é. Então bora lá. Vai. É. Que lugar bonito. Deve ter um cavalo pra mim também. Só o rio, pode. Abelhas. Eita. Ah. Tomara que ele não seja alérgico. Ah, 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 ah. Vai, vai, maldito. Morreu. Continua seguindo. Eu acho que a gente tem que proteger o rei. Provável. Ali tem o microfone do Gugu na mão. Microfone do Gugu? É lá, na mão dele. Cara, eu nem sei que microfone do Gugu. Certo, ele parece microfone. Ah, tá. Mas por que do Gugu? Foi só um termo, cara. Mas existe microfone do Gugu? E o XC? Ué, então quem você falou? Foi só um termo, cara. Parece um microfone. Não, não pode. Não pode usar termos desse jeito. Pode sim. Bom, só pra não deixar de mencionar isso. Cala a boca. Explode. E aí? Qual que é o X mesmo? Ah, X. Não, qual que é? Ih, eu também queria. Acho que tudo caiu certo. E aí? Sobe lá. Como? Ah. Acho que você vai fraco. Cuidado, cara. Conseguimos. Ah. Ah, esse é pra subir. Massa, hein? Aham. Olha as vilinhas lá atrás, que legal. Ah, é verdade. Os inimigos. Os inimigos. Morram. O legal é que eles usam sabre de luz. Eita, agora que eu percebi. Que massa. Muito bom. Ah, eu quero uma arma dessa. Podia pegar quando a gente matasse eles, né? Podia, né, roubar. Nossa, eu tô no meio da bagunça. Nem sei se eu tô matando ou não. Eu acho que eu tô, cara. Ah, se aí no final da fase aparece que você matou 4 e eu 17. É. Ah, entendi. Mas eu tô batendo neles. Bom, acho que foi todos. Opa! Putz. Cai aqui. Parece que eu tomei uma pancada de... Ai, cara, minhas costas, velho. Não dá nem pra falar. Não. É, se concentrado você já joga mal. Imagina falando. O pior de tudo é que ele... Quando você segura o botão da magia, ele não... Ah, cadê? Morreu? Ele não ataca? Não, ele não vira pro outro lado. Eita, puta, puta! Ah. Ah, tinha que cair, né? Eu pensei que eu tivesse que subir lá em cima. É, cara, tinha que subir. Você errou tudo. Putz. Eita! Os carinha parece que é forte, hein, bicho? Parece. Tá me ferrando aqui. Tô atacando um cara aqui no canto. Vamos perder a cabeça. Claro, pode atacar mais fraco. Vai enquanto eu morro aqui com o corte. Ai, caraca, velho. Tô no pancadão. Usa flecha, então. Ah, verdade. Tamo aqui no pancadão. Ah, mas flecha suga muito pouco. Ai, que legal. Você morreu? Não, não morri, mas... Ah, não se preocupa. Eu venci o cara forte. Aham. Foram minhas flechas. Aham. Tô te falando. Aí, aí. Ah. Precisa. Uh, bolo. Tô com fome. Morreu. Nossa, amigo, caiu. Morreu. Ei, todo mundo morreu? Que idiota. Ai. Cara, eu me senti mal agora, hein? Ah, não acredito, velho. O que foi? Eu tava jogando, achando o cara vermelho. Ah, sério? Desde o começo do vídeo. Mentira. Ah, tá. Isso explicaria eu ter matado quatro vezes mais que você. É, por causa que eu joguei como você e eu jogando assim fui melhor. Mas, então, eu fiquei meio mal de tá quebrando o lugar aqui, porque é uma festa de casamento, né? E festa de casamento é caro pra caramba. Isso, é verdade, cara. Né? Aham. Isso eu conheço. Imaginou se no seu casamento alguém tivesse entrado e quebrado tudo desse jeito? Não! Se tivesse vestido de armadura igual a esses caras, ia ser divertido. Ai. Eita. Bomba, cara. Alguém tacou bomba. Não fui eu? É, acho que não. Espero que não, né? O que é isso aqui embaixo? É um ovo. Era alguma comida. É bomba mesmo. Ah, que legal. Passou de nível. De novo? Parabéns. Eu só passo de nível nesse jogo? E você que não passa? Por quê? Não sei, cara. Deve tá bugado. Deve, né? Não. Morre, maldita. Morre, maldita. Aí. Opa. Não peguei. Puta. Eu ia deixar pra você. Valeu, hein? Ah, não reclama. Calma sim a minha vida lá. É, passa de nível que volta a sinergia. Tá bom. Dá que você insiste. Se você conseguir. Ai. Ai. Tudo bem? Não muito. Que coisa. Eu tô atrás do pilar. Não sei se eu tô atacando ou não. Ah, eu também. Eita. Foi? Foi difícil, hein? Essa energia tá quase no fim. Tá, cara. Cuidado com a bomba aí. A flecha é muito fraca, velho. É, né? Ah. Deu saco. Eita. Ó, o Horyogi. Já usou? Ah, é. Eu sempre esqueço desse golpe. É mais demais. Eita. E perdeu a cabeça. Não. Vai. Ah, não acredito. Você viu aquele... Que droga, hein? Será que se voltar não vai continuar lá? Aí, pega lá, pega lá. Bom, já perdi. Eita. Eita. É, o efeito da fruta já era. Ai, morri, morri. Ah, pega lá, pega lá. Morreu? Morri. Cuidado, cara. Deu. Puta. Eu disse pra você tomar cuidado. Não adianta, não adianta você ficar aí. Puta. Lá tem laser. Então me fala. Acabei de falar. Ah. Puta. Vai morrer. Eita. Ô, o que é isso? Eu vou. Tá bom, é bom que a gente ir recuperando. Ué? É. Pelo menos. Ô, para de me acertar. Eu tô morrendo. Eu vou vencer ele. Eita. É o sabre de luz, cara. Cuidado. Não tem como vencer o sabre de luz. Eita. Ah, como é sacanagem. Nada a ver esse inimigo. Ah, vai pra inferno. Ah, eu não passei de nível. Não passou? Acho que não. Então vai. Agora a gente vence. Agora sim. Tomara que seja o chefão, né? Ah, não é. Quase. Aí os caras já caem mortos. Ah, que dó. Help me. Ou ela falou em espanhol pra ir pra você. Não, fala help me. Salve me. Salve me. Não sei falar em espanhol. É, cara. Como um falador espanhol, você fala o inglês muito bem. Obrigado. Ayude me. Opa, deixa eu pegar a grana. Cara, a gente podia ter aproveitado que a gente morreu pra ir comprar poção, né? Podia, né? Pô, mas se a gente morrer de novo, aí a gente corta o vídeo. E põe ele como se fosse que a gente vencer de primeira. Ah, boa. Tá bom, combinado. Não esquece de pegar comida. O que é que você precisa? Até que por enquanto eu não tava precisando, mas... Precisava sim. Eu tenho que aprender a evitar ficar cercado nesse jogo. Tem uma mania de ir no meio do pessoal. Aí quando eu tô vendo, tem alguém me atacando por trás. Ah, uma bomba. Uma bomba. Não sei quem que eu tô... Droga. Ah, massa. O morceguinho ataca os inimigos também. Foi o que eu disse, caloro. Ah, você falou? Toma, Roryuga, na cara. Faz o Roryuga, cara. Faz o Roryuga. Deixa eu pegar uma comidinha, né? Ah, não preciso, mas... Eu preciso. Não precisa nada. Ah, eu precisava um pixel mais do que você. Eu vou passar de XP. De XP? Como que alguém passa de XP? Eu não entendi. Explica. É quando você tem XP, você troca pro Vista. Jota. Passei. Nível 9. Que engraçado. Eu achei que eu tinha um personagem aí no nível 9. Você tinha um personagem no nível mais alto. Uma amarela, eu acho. Era? Aham. Então eu joguei errado. Pra variar. Ah! Cara, sei lá. Parece que eles estão resistentes. Será que a gente tá fraco? Parece que sim. Bom, que você tá fraco, eu não tenho dúvida. Eu tô perguntando de mim. Agora eu tô muito mais poderoso, cara. Ai, caramba. Ih, corre, meu. Ah, ele dá pra usar o escuro. Ah. Corre. Flecha, flecha. Ah, e aí? Não adianta atacar ele? Não, não. Fica longe. Broga. Talvez você até possa jogar umas flechinhas, mas... Não, eu tentei. Eita! Que isso? Ainda bem que a gente tem dois pulos. Ah, tem dois pulos? Tem pulos. Não, tem a giradinha. Não é dois pulos. Então, mas é tipo... Não, a giradinha não é dois pulos. É igual o Yoshi, cara. Não, são dois conceitos completamente diferentes. O Yoshi não tem dois, não. Não, Yoshi não tem dois pulos. Cala a boca e luta. A gente tá lutando contra o A. Bomba! Puta! Ele gira igual a nós. A gente gira? Ai. Não é. Ah, vamos pular, né? Entendi. Aí está. Ah, não morre não, cara. Estou tentando. Maldito. Ai, saco. Caramba, eu queria uma comida. Eu também estou com fome, cara. Ah, você falou no jogo? Jogo. Eita. Corre, meu. Ah, você pegou? Peguei. Você ia pegar? Não, não. Tudo bem, eu não preciso. Deixa para quem precisa. É, eu preciso. Maldito. Ai, sai. Eita. Estou ficando só longe. Venha atacar ele. É, aí ele me mata e a gente se ferra, né? Não, mas não é por... Não é por causa disso. Estava tentando soltar magia. Olha o saco. Droga, cara, é difícil, meu. Verdade, não dá para soltar. Não dá para bater nela para pegar. Não, droga. O que você quer matar, princesa? Não, eu queria ver se ela me dava comida. Ela vai te dar um tapa. Não me deu nada. Fondura. Eita. Caraca, velho. É o ataque desesperado dele, quer dizer que a gente está ganhando. Estão ganhando, o cara está ficando com medo. É que a gente passa muito terror, né, cara? E agora? Pior, passa muito terror. Os inimigos estão acostumados a ver seu cadáver. Aí, pô, do cadáver. Ai, meu Deus, que terror. Vai, regaça. Corre. Ah, pelo amor de Deus, para. Cara, tenta usar o seu poder nele. Magia. Magia, para quê? Tenta. A gente não está matando. Não, não coloquei ponta nenhuma em magia. Será que eu não tenho como matar ele ali dentro? Eita. Eu acho que não. Não dá para a gente quebrar o piano? Ah! Não, não dá. Eita. Dá para a gente tentar ficar vivo? Dá. Ai, ô! O que é isso? Tem alguma coisa errada aqui. Tem, né? Será que tem alguma coisa óbvia que a gente não ouviu? Que nem aquela fase da água que tinha que proteger o rei e a gente demorou meia hora para descobrir? Talvez, cara. Eita, puta! Que isso, que isso, que isso, que isso? Estou modando? Vai. Quando ele sair... Eita. Quando ele sair de lá, vou tentar quebrar o... Piano. Quem já jogou esse jogo está vendo a gente jogar daí a falar... Cara, como que você não... Não está vendo. Ah, ele parou aqui. Não, quebrar o microfone. Microfone. O piano não dá. Vai, ataca! Estou tocando errado. Agora ele bora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aê! Ah, maldito! Nossa, calma. Você entra em choque? Já morreu. Entrei, cara. Fiquei em fúria, tá ligado? Agora a gente vai brigar. Não, ó. Vai raptar a princesa de novo. Ah, é. Eu queria sair daqui. Ah, que dó! O cara está vestido de novo, meu. Por que você não está correndo, essa vadia? Help me! Não fala isso, cara. Ela é a princesa. É uma vadia! Aê! E a gente? Eita! Aê! Opa! É, só que olha a nossa energia. Oh, não cai não, hein? Tá bom. Eu descobri da pior forma que dá pra cair. Ah, tem um cara aqui. Algum lugar? Tem um cara aqui. Cadê? Cara, é muita coisa. Eu não enxergo. Não sei se... Ih, a tela está chacoalhando ainda. É. Eu achei que era a minha miopia. Não é mais fácil pular na cabeça do cara lá e dar uma agitada. A última vez que eu tentei, eu caí. Então, eu acho que não é não. Não, não faz isso. É. A fase é essa mesmo. Eita. Oh, bosta! Para de tentar cair, cara. Eu não caí. Eu queria desviar da bomba. Só que eu desviei mais do que... Eita! Eu caí. Que isso? Não gostei dessa fase, cara. Ah, não caí. Parabéns, idiota. Eita. Uh! Nossa, velho conhecido. Ah, sai. Ó. E aí, o que a gente tem que fazer? Flash. Tá com flash? Aham. Olha lá. Puta, eu atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Putz, estou atirando. Que diabo. Aí, morri. Morri. Eita, que isso, cara. Raio dos olhos. Witch lasers. Parabéns, só você. É, mas aí, o que a gente faz? A gente morre e termina o vídeo por aqui. Legal. Olha, não adianta pular e tentar acertar no olho dele. Tá bom. Foge, cara. Puta! Ah, já era, morri. Ah, nada a ver. Bom, beleza. Então, vamos terminar o vídeo por aqui. Depois, quando a gente jogar de novo, a gente mata aquele gato. Certo? Tá bom. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. E, favorito, e joga esse jogo. E, se algum dia a gente for jogar com a galera, a gente avisa. Beleza? Isso aí. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar que eu tô com fome, cara. Não. Não tem nada pra comer nessa casa. Ah, tá. Sobre o jogo? É isso aí, cara. Pessoal, é isso aí e até mais. Você não quer divulgar um mimimi total? Ah, bom. Eu tenho um canal que eu reclamo das coisas. Mas, ultimamente, eu tô postando a minha viagem pro Japão. Que é muito, muito, muito interessante. Tipo... E você não reclama? E eu não reclamo. Eu só mostro as coisas lá. Então, se você gosta de viagens do Japão, eu vou colocar o link aqui. Ó, aqui. Tá vendo? E acessem lá. Beleza. E eu tenho um canal de tutoriais, de dicas de desenho. Em que eu ensino a galera a desenhar. Então, se você gosta de desenhar e tal, ou conhece alguém que gosta de desenhar, passa o vídeo pra eles. Beleza? Valeu. Até a próxima. Tchau. Falou.